O doutor Ricardo já tá aqui junto comigo. Bom dia, doutor. Que prazer receber você aqui, tá? Bom, gente, recentemente a gente foi surpreendido, né, com a nossa Jaqueline Góes de Jesus. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre ela aí nas redes sociais, porque ela tomou uma repercussão mundial, não digo nacional, né, doutor Ricardo, uma repercussão mundial por estar presente dentro de uma pesquisa científica em torno da vacina da Covid-19. E diante disso, a biomedicina se... Olha aí, virou até boneca, né? Coisa linda, virou boneca, gente, meu Deus do céu. E diante disso, a biomedicina passou a ter outros olhos, né, doutor Ricardo, que antes era uma profissão que ainda era um pouco escondida, um pouco... De bastidores. De bastidores, né, doutor Ricardo? Mas agora, diante disso, tomou uma grande repercussão e está aí à frente dessa nova pesquisa. Como que você vê, você como biomédico, como você vê a importância da biomedicina dentro desse momento pandêmico que a gente está vivendo? Gigante. Primeiramente, bom dia, Stefania. É um prazer estar aqui com você, né? Ouço muito falar e hoje estou aqui me conhecendo pessoalmente. Primeiramente, como você falou, a Jaqueline, ela realmente foi uma referência, né, pra biomedicina no Brasil. O curso, ele já existe há mais ou menos, mais de 50 anos, ele surgiu na década de 50. Olha só. Mas ele entrou em vigor a partir da década de 60. E aqui no Piauí, a gente tem desde o ano de 2006, a gente tem turmas formando biomédicos. Mas, realmente, a gente ficava muito nos bastidores, né? O biomédico, ele fica muito atrás de uma bancada laboratorial, justamente fazendo pesquisas. E a Jaqueline Góes, né, assim como também o doutor Bactéria, muito conhecido na TV, ele começou a trazer aí a mídia ao biomédico. Mas é um profissional extremamente essencial. E ela, né, ela foi crucial no momento da Covid, né? Muitos não sabem, mas a principal forma de se diagnosticar micro-organismos, agentes infecciosos, através de testes de biologia molecular, como o PCR, que ficou muito conhecido, que as pessoas falavam. Que era, na verdade, o mais eficaz, né, doutor? É, não é nem que seja o mais eficaz. Mas, quase isso, Stefânia, o que acontece? Porque dependendo do momento da infecção, a gente tem o melhor teste a ser feito. E justamente nos primeiros dias da infecção, o teste de PCR, que é o teste de biologia molecular, é crucial. E por que a gente conseguiu fazer em larga escala no Brasil? Porque a doutora Jaqueline Góes, ela foi a biomédica que foi responsável por coordenar toda a equipe de profissionais que sequenciou, ou seja, que identificou o coronavírus logo após a primeira infecção no Brasil. Olha só. Pra você ter noção, 48 horas após o primeiro caso confirmado no Brasil, ela já tinha ajudado a identificar. Mereceu ganhar uma boneca. É, e olha só, olha só, primeira boneca negra da Barbie. É isso que eu ia falar com você, ela é uma mulher negra de apenas 32 anos e com essa grande, à frente de uma grande descoberta, à frente de algo tão importante pra nossa sociedade, né? E biomédica. E biomédica, assim, ela provou aí que a luta pelo conhecimento é mais importante do que muita coisa, né? Muitos tabus que tem por aí. Doutor, a gente pode ver também que não só a ciência, como a biomedicina também, vem tendo pouco investimento, né? Pra estudos e pesquisas. Exatamente, né? Então, é uma dificuldade que a gente enfrenta. Infelizmente, a gente sabe que não é só no Brasil. E diante de todo esse arcabouço de problemáticas, são casos que acabam sendo, entre aspas, deixados de lado. E essa dificuldade a gente enfrenta justamente na população, né? No sofrimento que a população enfrenta. Mas, graças a Deus, o biomédico, ele sempre esteve à frente. A gente pode levar, fazer um parêntese, por exemplo, a Estefânia, que nesse grande número de casos que foram diagnosticados no Piauí, muitos foram feitos por biomédicos, né? Então, por exemplo, o LACEN, que está à frente, que é o laboratório estadual, que está à frente desse tipo de diagnóstico, ele está repleto de biomédicos realizando laudos. Então, provavelmente, você já fez um exame laboratorial e lá embaixo você encontrou um CRBM e um número. Ali é o registro de um profissional biomédico. O que a gente pode agora estar esperando, doutor, diante dessa descoberta junto com a doutora Jaqueline, junto também com a biomedicina? Não só aqui para o nosso, não só para o nacional, mas também aqui como nosso estado. Exatamente, né? A gente espera justamente que a biomedicina esteja cada vez mais sendo vista, reconhecida, né? Porque ela, de fato, já existe, né? Inclusive, nós temos inúmeras lutas, como é um caso da luta aqui recente no município de Teresina, que é a luta para que nós possamos ser incorporados dentro do plano de cargos e salários do município. O que isso quer dizer aí, Ricardo? Nome feio, né? Isso simplesmente significa o quê? Que um biomédico, ele só pode assumir, por exemplo, um concurso público se estiver na lei municipal. E nós estamos na luta. Inclusive, recentemente, a gente teve uma audiência na Câmara de Vereadores. E a gente espera, por exemplo, que nesse mês, que é o mês do biomédico... Aí a gente está no mês do biomédico, olha só que bacana! Dia 20 agora é o dia do biomédico e a gente espera que seja um mês repleto de notícias boas para nós, profissionais biomédicos. Gente, que bacana! E a gente espera também que a biomedicina, junto com a ciência, possa, sim, trazer uma melhor qualidade de vida para todo mundo, né? Com mais e mais descobertas, né, doutor Ricardo? Exatamente, a gente também espera isso. Vai que realmente chega aí essa cura total para a gente voltar a ter a nossa vida, voltar a ter aquele sorriso que a gente tinha antes, sem estar todo com o berço. Porque a gente ainda tem que estar se prevenindo. Exatamente, né? E agradecer, né, mais uma vez ao convite. Reforçar, por exemplo, que não só no diagnóstico, né, mas também na identificação de vacinas, né? Nós também, os biomédicos, eles foram altamente cruciais, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Inclusive, nós temos inúmeros biomédicos, inclusive aqui do Piauí, espalhando conhecimento sobre esse tema fora do país. Ah, é? Que legal, coisa linda! Então, a gente é referência. A gente é referência. Doutor Gabriel Ferreira está aí no Canadá, em todo mundo, espalhando conhecimento sobre a infectologia. Nossa, parabéns! Doutor, muito obrigada por você estar aqui hoje, trazendo um breve conhecimento. A gente falando sobre esse feito, que foi um feito super importante, não só para os brasileiros, mas para o mundo inteiro. Por que não também levar a biomedicina, a importância da biomedicina, né? E as descobertas aí compartilhadas com os nossos piauienses. Coisa boa. Ela é da Bahia, né? A Jaqueline Góes, isso. A Jaqueline Góes é baiana. Quem sabe o doutor Ricardo é piauiense também? Gosto, gosto, viu, doutor? Obrigada, bom dia, tá?